Vai uma boa fantasia medieval aí? Pessoal, hoje eu vou falar desse livro aqui, O Trono Lobo Gris, que é o terceiro volume da série O Sete Reins, escrito pela Sinda Williams Chima e cedido de parceria aqui pro canal pela Suma de Letras. Calma, calma, é o terceiro volume, mas eu vou fazer esse vídeo totalmente sem spoilers. Então, quem não leu os livros anteriores a essa série aqui, pode assistir tranquilamente, porque eu não vou dar spoiler nenhum desse livro aqui, e nem dos anteriores. Antes de tudo, pessoal, peço desculpa pra vocês, porque eu me machuquei. Vocês podem ver aqui, eu me machuquei, eu caí de cara. Eu bati com o meu olho no varal da casa da minha esposa. Sabe quando o varal tem aquela emenda, assim, que fica aquela pontinha? E o varal pegou aqui e me arranhou de fora a fora. Então, tá machucado aqui, vocês me desculpem, viu, pessoal? Então, é o seguinte, hoje nós vamos falar sobre esse livro aqui. E eu já posso começar a dizer que, minha nossa, a série tá ficando cada vez melhor. É muito boa, gente. Vocês que gostam, quem gosta de fantasia medieval, quem gosta de uma boa história sobre reis, rainhas, reinos, política real, magia, esse tipo de coisa, vai amar essa série em especial. Ela é composta por quatro volumes. O primeiro é esse daqui, o Rei Demônio, que já foi lançado aqui. O segundo, o segundo volume é a Rainha Exilada. E agora, a resenha de hoje, né, que é o terceiro volume, que é o Lobo Trono Griggs. O quarto volume, não sei se vocês vão conseguir ver aqui, mas esse daqui é o quarto volume. Vai ser lançado ainda esse ano aqui no Brasil pela Summa de Letras. E a Summa de Letras tá fazendo um ótimo trabalho com essa série. As capas são magníficas, são muito bonitas. Eles têm mantido, então, as capas originais da série, lá lançadas nos Estados Unidos. E é uma série muito boa. Primeiramente, vamos falar, então, sobre o que trata esse livro aqui. Naturalmente, por ser o terceiro volume da série, eu não vou poder revelar muito sobre esse livro em questão. Mas eu vou tentar dar alguns pedacinhos da história pra vocês se situarem, mais ou menos, sem dar spoilers dos livros anteriores. Pois então, aqui nós temos a nossa princesa, a Raiza. Ela é a princesa herdeira de Fels. Ou seja, ela vai assumir o trono desse reino aqui. E acontece que, após algumas coisas que sucederam no livro anterior, ela está sozinha, perdida no meio do reino, e não consegue chegar até o seu castelo. Então, pra poder ela chegar até o seu castelo, ela resolve partir nessa missão sozinha. Mas, tem muitas pessoas querendo matar ela por diversos motivos. Tem toda uma tramóia ao redor do trono, pra poder tirar o poder da princesa herdeira, e colocar outra pessoa no lugar. Outra pessoa que seja suscetível e maleável aos comandos dos magos, que há muito tempo estão longe do poder. Então, a Raiza, como ela é uma princesa que não abaixa a cabeça pra ninguém, ela não é uma boa peça pra poder estar como governante do reino. Então, os magos querem se livrar dela de todo jeito. Então, a história vai seguindo, tanto do ponto de vista da Raiza, tentando chegar no seu trono, tentando reconquistar a sua coroa, e também o ponto de vista do Ren. O Ren, ele é o nosso personagem masculino, e ele, então, sai em busca da Raiza, porque ele sabe que a Raiza corre perigo. Ele sabe que ela vai ser morta a qualquer momento e que não pode confiar em ninguém. Então, ele vai em busca dela. E a história continua a partir daí. Boa parte do livro, então, eu posso dizer que esse livro divide em três momentos importantes. O primeiro momento é eles, então, tentando chegar até o reino. O segundo momento já é o momento após essa chegada ao reino. E o terceiro momento é no reino propriamente dito. E o livro é fantástico, porque ele consegue delinear muito bem esses momentos, sem deixar você perdido na história, ou sem deixar você cansado, porque parece que é muita história para pouco tempo, mas não, é muito bem desenvolvido. Então, nós temos aqui o número de tramóias, o número de intrigas, o número de pessoas que não podem se confiar aumenta consideravelmente. A Raiza está mais forte do que nunca nesse volume aqui. Ela é uma princesa que merece muito respeito. E é uma princesa para poder se deixar marcada mesmo, porque ela não é fraca, ela não é dócil, ela não é, digamos, que indefesa. Ela é forte, ela é destemida. Ela fala o que tem que falar, ela vai ao que é atrás do que é certo. E é isso aí. O Ren também não fica atrás. É um personagem muito bom. Ele está evoluindo demais. Lá no começo da série, ele era apenas um mísero dono de rua, que era, por exemplo, o manda-chuva das gangues. E agora ele está evoluindo demais. E é uma história muito boa. Todo esse negócio, essas tramas de busca pelo poder, evolução pessoal também. Os personagens começam como meros pirralhos. E agora já tem domínio total de sua força, já tem uma personalidade muito bem desenvolvida. São personagens maravilhosos. A escrita da autora é muito boa, mais uma vez. E esse livro, pra mim, é o melhor dos três até o momento. Esse livro é cheio de ação, é cheio de intriga. Eu acho demais quando acontece esse negócio de intriga pelo poder, coisas por debaixo dos panos, esse tipo de coisa. A Raiza aqui está usando muito mais um certo dom que ela tem, que é o dom da vidência e das previsões. Pra quem não sabe, a Raiza, ela pelo fato de fazer parte da linhagem das rainhas Lobo Gris, que é as rainhas, então, que comandam o reino e a coroa, elas têm um certo dom a mais, que elas conseguem prever o futuro ou algumas situações difíceis e perigosas, que coloquem em risco a linhagem do trono Lobo Gris. E acontece, então, que a Raiza está utilizando bastante esse poder nesse livro. Está bem interessante isso. Temos o desenvolvimento de vários personagens que no outro livro apareceram e que agora estão muito mais presentes. O livro está completíssimo, é ainda melhor que o seu volume anterior. A narrativa da autora continua muito boa, uma narrativa fácil, uma narrativa leve, uma direta e vai agradar a qualquer um. É uma boa história de fantasia medieval, é um bom livro de fantasia medieval, então, quem gosta desse subgênero vai amar essa série aqui. Esse terceiro volume eu digo pra vocês, é ainda melhor que os outros. E vai, então, como a nota de 5 Corujinhas. E é muito bom, pessoal, fica a dica, vocês valem muito a pena investir nessa série aqui, Os Sete Reinos, da Cynda Williams Chico. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado. A resenha hoje foi um pouquinho mais curta, porque, como eu disse, é um livro de série, eu não posso revelar muito do enredo, mas espero que vocês tenham curtido. Deixe o dedão pra cima aí, não deixe de curtir a fanpage do canal lá no Facebook, e até semana que vem, segunda-feira. Eu não posso dizer, pessoal, o que vai ter nessa segunda-feira, não sei se vai ser resenha ou se vai ser um outro vídeo, mas segunda-feira tem vídeo novo aí. Então, vem se encontrar comigo segunda-feira, aqui no Lerbicia, às 7 da noite. Então, tchau, tchau, pessoal!